Estou querendo te ver de novo, estou querendo te abraçar Estou querendo dormir contigo, sem ter praça de acordar Fazer amor, te amar Estou querendo casar contigo, estou querendo ser seu amor Estou querendo ser mais que amigo, esquecer o que já passou E será sua dor Quantas vezes eu tentei te falar que eu te amava Quantas vezes eu tentei te falar que eu desejava Ficar junto contigo até morrer E pra eu ser feliz só com você Você é o amor que eu sonhei, você me diz Só vende com você, pois sem você não sou feliz Diz, eu boto fé Vamos ser feliz se Deus quiser Você é o amor que eu sonhei, sempre fiz Só vende com você, pois sem você não sou feliz Diz, eu boto fé Vamos ser feliz se Deus quiser Quantas vezes eu tentei te falar que eu te amava Quantas vezes eu tentei te falar que eu desejava Quantas vezes eu tentei te falar que eu desejava Ficar junto contigo até morrer E pra eu ser feliz só com você Você é o amor que eu sonhei, sempre fiz Você é o amor que eu sonhei, sempre fiz Somente com você, pois sem você não sou feliz Diz, eu boto fé Vamos ser feliz se Deus quiser Você é o amor que eu sonhei, sempre fiz Só vende com você, pois sem você não sou feliz Diz, eu boto fé Diz, eu boto fé Vamos ser feliz se Deus quiser Diz, eu boto fé 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 Diz, eu boto fé